Alô Pará, Alô Brasil Quando você entrou no mesmo elevador que eu Não deu pra segurar Mapeei seu corpo com o meu olhar Valeu, foi bom imaginar Confesso que pedi pra elevador quebrar É aquela fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que que eu faço com o meu coração De tão apaixonado, batido de paixão Que te quer agora Há uma doideira dentro da minha cabeça Um piripá que o coração quase parou Estou apaixonada Nunca te prazer Tô alucinada Querendo amar você Estou apaixonada Nunca te prazer Tô alucinada Querendo amar você Tum, 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 tchiqui, 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 bum Tchiqui, 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 bum Tchiqui, 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 bum Tum, 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 tchiqui, 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 bum Tchiqui, 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 bum Tchiqui, 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 bum Eu quero a fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que é que eu faço com meu coração De tão apaixonado, bate de paixão Que te quer agora? Há uma dordeira dentro da minha cabeça O piripá que o coração quase parou Estou apaixonada, louca de prazer Tô alucinada, querendo amar você Estou apaixonada, louca de prazer Tô alucinada, querendo amar você Tum, 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 chiki-chiki-chiki-boom Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tiki-chiki-chiki-chiki-boom Tiki-chiki-chiki-boom Tiki-chiki-chiki-boom Tiki-chiki-chiki-boom